O Portal Drops entrevista com o superintendente da FIEC, Geraldo Garcia. Superintendente, quais as mudanças que vão ser feitas na estrutura física da FIEC na unidade do Jardim Regina? Patrício, acho que para mostrar isso, nada como esse vídeo que a gente fez com o drone, vamos botar ele para movimentar, você tem a avenida aqui no Parque Ecológico, a FIEC está aqui, então haverá uma nova portaria para estacionamento que já existe da FIEC e o prédio vai ficar aqui. Exatamente onde é o estacionamento atual, haverá o prédio de dois andares acomodando as 16 salas de aula. Então haverá uma mudança na questão do trânsito mais favorável, porque aqui é realmente um problema, uma entrada e saída, uma entrada mais nova, então estou muito otimista, porque nós vamos acomodar na unidade do Jardim Regina aquilo tudo que funcionava sem prejuízo nenhum, aquilo que funcionava lá na cidade. E o edital para contratar a empresa responsável pela obra já foi publicado, a expectativa, então, é que comece quando essa obra? Então nós temos a impressão que no dia 17 essa questão se resolve, onde será aberto, será um pregão eletrônico, então as empresas que participaram do certame no dia 17 estarão aí abrindo as suas propostas. Eu estou otimista, eu acho que em abril, nós temos em abril deste ano de 2023 o início destas obras, nós estamos imaginando em que pese no documento estar um ano e meio, mas nós temos plena convicção que um ano essa obra pode ser construída.